Não tô nem zonado. É aquela mesma color... É, amarelo. Então é, só que assim, meio... Bem... Bem gelequinha mesmo, igualzinha aquela manteiga. Nunca mais eu botei aquela manteiga em cima da pipoca. Nojento máximo a parada. Ah, você pegou um trauma ali, pô. Só porque você viu um catarrinho. Mas por outro lado, por outro lado, cara, quando você tá com sinusite e rola esse bagulho de sair tudo que tava ali inflamado, é a melhor sensação do planeta, cara. É muito bom. Eu lembro da primeira vez, tá ligado? Muito bom. Faz assim, só precisa inclinar a cabeça. Inclina, vaza tudo. Fica, pô, caralho, agora sim, moleque. Porra. Para de doer. Muito louco. Sai aquele pesão que fica na cara, assim, né, mano? Nossa, eu dei com o filmador aqui, assim, mano. O famoso sinusite. Cara, se a gente tá falando da pipoca cara, eu comprei uma parada muito cara, assim, absurdamente cara. O quê? Eu comprei um mel de mil reais. Um mel? Caralho! Caralho, mano. De mil ele veio do Egito Antigo? Cara, ele veio do outro lado do mundo. Se comprou um... Literalmente do lugar mais distante que tem do Brasil. Se comprou um mil de mil reais. De mel... Caralho, mil reais o mel? Porra, quanto que foi? Dez litros? 500 gramas de mel. Mano do céu. Pô, mas tá legal. Qual que é a diferença desse mel pro mel aqui do Brasil? Boa. Vamos vender esses bagulho pro Monark aí, cara. É. Ele entrou o mel, tira o bagulho e escreve... Mel do Monark. Mel. E vende por mil. Mil mel. Escreve isso na mão, assim. Cara, a diferença é que ele tem um princípio ativo dentro dele que ele ajuda no combate de bactérias e vírus. E ele tem... Esse que eu comprei especificamente, ele tem uma concentração de 500 desse princípio ativo numa fórmula lá que eles inventaram lá. Então é um mel mexido. Então ainda por cima eu compro o mel que não é natural, é isso? Não, não. O mel... É aí que tá. O mel é absurdamente natural. Ele é 100% natural. A própria planta do que a abelha faz o mel dá essa propriedade pro mel, entendeu? A florzinha, ó. Exato. Então é 100% natural. Que é uma flor que só tem na Nova Zelândia. Que só tem na Nova Zelândia. Por quê? Que só tem na Nova Zelândia. Porque essa planta... É, porque é o habitat da planta natural. Ela não nasce normalmente aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E se a gente plantasse aqui? Eu não sei. Daria pra plantar artificialmente, mas aí você tem que plantar e fazer uma colmeia do lado e teria que ser abelha específica, que é uma abelha que tem lá só também. Tá de saca. É isso. Caralho, cara. O cara é gourmetizar o mel, mano. Tá de saca. Tá de saca. Puta que pariu, mano. Mas então, o negócio é que... Gourmetizar o mel, viado. É isso que quando você compra esse mel com alta propriedade desse precipativo, ele tem propriedades antibactericidas, tá ligado? Antibactericidas? É, ele mata as bactérias ruins do corpo. Então, bactericidas. Bactericidas, exato. Verdade. Desculpa. É, então... Podia ser antibacterianas. Podia. E eu tô com um problema na garganta, porque eu fumo muito, entendeu? Então, é recomendar tomar uma colher todo dia dessa parada, que pode ajudar e pode aumentar... Ou você pode parar de fumar também. Ou eu posso comprar um mel de um mil reais? Caralho, moleque. É um lixo de gente máximo de todos os tempos. Cara, eu não quero parar de fumar. Eu quero comprar um mel pra... O Maturo tava falando no começo do papo, oito falou que iria fazer um... Eu quero, mas se eu não... Se não funcionar o mel, eu faço um mês sabático. Entendi. Se não funcionar o mel de mil reais, lógico, mano. Ele gastou tanto no mogulho e falou assim, mano, se isso aqui não funcionar, semana que vem... Vai te tomar no cu, né? Eu compro outro mel e depois eu compro o mel mais forte ainda. Esse é o mel mais forte que tem essa concentração maluca aí? Não, o máximo de concentração é oitocentos. Ah, esse tem quanto? Quinhentos. E quanto que custa o de oitocentos? Não sei, eu não vi. O de... Você foi pesquisar essa porra? Claro, né, mano? Gastar mil reais no mel. Tem os mel do sinógeno, não tem, mano? Sei lá. Tem um documentário da Vice, mano. Não lembro que lugar que é, você lembra, Fê? Não sei se é... Puta, mano. Farmacopeia, a Hamilton, os farmacopeia. Uma parada assim, que ele tem vários episódios, mano. Mano, um... Não entendi nada que ele falou. Hamilton, farmacopeia. É, farmacopeia. É, o episódio do... Acho que é da Vice ou é BBC, mano. Da Vice, do BBC. Ou da BBC. É, tipo, o que mostra é tipo um mel alucinógeno, que os caras, mano, eles escalam uma montanha assim pra chegar no mel... Ah, pelo que eu acho que eu vi, caralho. Tá na puta que parei que o bagulho dá umas alucinações. Não sei qual que é o principal ativo do bagulho, o que que tem lá. Mas, pô, pros caras chegarem ali fazendo... Isso não é muito foda, mano, que tem os mel, o mel. O mel é o negócio, tipo, é Deus produzindo essa parada, tá ligado? Que nem maconha, pô. Que nem maconha, tá ligado? Que nem maconha, pode crer. Mas, é verdade, por isso que eu gosto de maconha de mel. Cogumelo, pô. Tá ligado? Nasceu ali, pô, cara. Será que não existe uma porrada de parada que tem umas propriedades pica medicinal que a gente só não sabe? Tá maluco. Pensa na Amazônia. Se existe um mel na porra da árvore ali que faz você ver fantasma, será que não tem a porra de uma planta que cura cegueira? Caralho. Sei lá. Cara, a gente... Foi meio forte. Foi meio... A gente tá em 2020. Eu acho que já teria... Acho que a gente já descobriu... Caralho, duvido que a gente pegou todas as plantas da... É possível que tenha algo no fundo do mar. Aí tá, eu acredito. Eu acho que na Amazônia deve ter uma porrada de planta que a gente ainda não pesquisou ainda a fundo, cara. A Amazônia não é o dourado não, caralho. Para de querer entrar lá e arrancar tudo de lá, moleque. Caralho, mas se a gente conseguir fazer remédios, é um jeito de explorar a Amazônia sem destruir ela, pô. Sabe um jeito que eu acho que seria, tipo, honesto, mano? Com certeza, tipo, os nativos da terra sabem disso, tá ligado? Coisas que, tipo, dá pra ser usado. O cara tá lá andando pra caralho. É, só que aí toda a administração trata, tipo, o nativo da terra como inimigo, mano. Mas a gente já matou todos, né? É, mano. Não, mas tem resistência aí. Tem várias. Tem, tem mesmo. A gente tava conversando com o Richard. Ele tava falando de várias tribos, né? Aldeias, blá, blá, blá. Que eles não têm... Eles evitam todo o contato com a nossa sociedade. Doideira, né, cara? Imagina isso, mano. A pessoa, tipo, chega no nível e fala assim, Beleza, esses caras são a doença aqui do mundo. Eles só acreditam num Deus que chama dinheiro. Vamos afastar eles pra lá e viver longe deles. Você acredita essa percepção a fundo da nossa sociedade? Acho que não, né? Eu acho que de uma forma muito mais simples do que nós, tá ligado? Ah, sim. Mais sentir ali do que raci... Tipo, entender qual que é a problemática da nossa vida. Pois é, porque se você for parar pra analisar... Vamos lá, o cara não tem... O cara que mora assim, isoladão, nasceu ali, tá ligado? Casou e morreu ali. Porra, o cara, ele tem uma vida plena. Porque tudo que ele precisa tá ali, ao alcance dele. Ele não tem que... Sei lá, ele não vai ter... Eu imagino que tem menos chance de desenvolver problemas mentais, tipo, depressão, essas porra. Porque, caralho, o cara não precisa se matar de trabalhar pra começar. Tipo, ele só tem que ir lá, caçar e comer. Eu acho. Posso tá falando merda. A gente não faz ideia de como quer. Eu me perdi no meio do raciocínio, de verdade. Mas é que imagina que o cara não tem nenhuma pressão da nossa sociedade que é ganhar dinheiro. O cara, ele vive uma vida plena lá. Sim, mano. Tá ligado? Outro ritmo de vida, tá ligado? Outra... Outros desejos, outras necessidades, né? Então, por isso que aquele papo que a gente tava falando de... Quanto precisa pra viver por mês, depende do... Claro, com certeza. Qualquer sabreza do que é viver, né, mano? Ve...